Salvador é uma cidade que não está preparada para enfrentar a chuva, meu velho. Toda vez que chove é um Deus nos acuda, engarrafamento, alagamento, é tanto problema. Mas o pior mesmo é o problema das famílias nas encostas. Algumas famílias são colocadas em risco total de vida. Famílias inteiras ficam ali no descaso, com a ausência do poder público, a falta de preocupação do poder público, de uma política para resolver o problema, e aí o resultado? Morre gente. Aí eu fico pensando, será que é melhor fazer a orla? Será que é melhor fazer obras que aparentemente vão atrair o turista? Eu penso diferente. Eu acho que a gente precisa ter um programa para acabar de uma vez por todas com esse problema das encostas em Salvador. E aí Legenda Adriana Zanotto